Outro dia uma pessoa viu um aluno meu fazendo um exercício diferente na piscina e depois veio me questionar para que servia aquele exercício. Logo mais eu vou colocar o vídeo aqui para você ver. Antes deixa eu me apresentar, eu sou o Thiago Rebolo, treinador e ultramaratonista aquático e na minha metodologia eu enfatizo demais a parte técnica. Quando as pessoas me procuram para treiná-las, eu já explico que praticamente em todos os treinos tem algum exercício voltado para a técnica. E o motivo desse trabalho técnico é simples. Melhorando a técnica, naturalmente a performance aumenta. Voltando ao questionamento da pessoa que me perguntou sobre o exercício diferente que passei para um aluno meu. Este meu aluno tem uma certa dificuldade na coordenação das pernas com as braçadas no lado do crawl. O exercício é o crawl com a nadadeira apenas em um pé e o palmar na mão oposta. Este exercício parece bobo, mas é muito eficaz na melhora da coordenação entre membros, pois as forças aplicadas com e sem materiais são diferentes. O aluno precisa prestar atenção e controlar a força para que o crawl flua com naturalidade. Uma outra forma de trabalhar a coordenação é fazer a mesma coisa, porém nadadeira e palmar somente do lado direito. O esquerdo não. Aí depois troca, nadadeira e palmar apenas do lado esquerdo e o direito não. Experimente fazer esses exercícios coordenativos e eu tenho certeza que a sua propriocepção vai aumentar, assim como a sua consciência corporal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like para o YouTube entender que o assunto é relevante e entregar para mais pessoas. E já aproveita e se inscreve clicando no botão que aparece aí na sua tela. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.